E está presente a nação vermelho e branco de Niterói e São Gonçalves Entra em cena, vira touro Quem me viu chorar, vai me ver sorrir Pode acreditar, o amor está aqui Vira, vira touro, iluminou O brilho no olhar voltou Quem me viu chorar, vai me ver sorrir Pode acreditar, o amor está aqui Vira, vira touro, iluminou O brilho no olhar voltou Se tem magia, encanto no ar Eu vou viajar, ouvindo histórias De um livro secreto, mistério e sem fim Sua voz desperta a infância em mim Em cada conto, sou mais um menino Que muda a sorte e cela o destino Lançado o feitiço pra vida virar Pro bem ou pro mal, é carnaval E na fantasia, a minha alegria é um sonho real No reino da ilusão, o amor seduz o vilão No conto de fadas, a felicidade Encanta o meu coração pra cantar Deixando a tristeza do lado de lá No reino da ilusão, o amor seduz o vilão No conto de fadas, a felicidade Encanta o meu coração pra cantar Deixando a tristeza do lado de lá E quem ousou desafiar A ira divina, lavou no mar Cego pela sede da ambição Carregando a sina dessa maldição Seres da sombria madrugada O medo caminhou na escuridão Mas a coragem que me faz lutar É a esperança, razão de sonhar Imaginar e renascer No sol de cada amanhecer Das cinzas voltar, mas as cinzas vencer Quem me viu chorar, vai me ver sorrir Pode acreditar, o amor está aqui Vira-vira-douro, iluminou O brilho no olhar Quem me viu chorar, vai me ver sorrir Pode acreditar, o amor está aqui Vira-vira-douro, iluminou O brilho no olhar Se tem magia, encanto no ar Eu vou viajar, ouvindo histórias Juízo, segredo, mistério e sem fim Vovó desperta a infância em mim Em cada conto, sou mais um menino E mudar a sorte e ser não destino Não sei o feitiço, pra vida virar Pro bem ou pro mal, é carnaval E na fantasia, a minha alegria é um sonho real No reino da ilusão, o amor seduz o vilão No conto de fadas, a felicidade Encanta o meu coração Pra cantar, deixando a tristeza do lado de lá No reino da ilusão, o amor seduz o vilão No conto de fadas, a felicidade Encanta o meu coração Pra cantar, deixando a tristeza do lado de lá E quem ousou desafiar A linha divina vagou no mar Cego pela sede da missão Da regra do cinto e da maldição Seres da sombra e a madrugada O medo caminhou na escuridão Mas a coragem que me faz mudar É a esperança, razão de sonhar Imaginar e renascer No sol de cada amanhecer Nas risas voltar, nas risas Vem ser Quem me viu chorar, vai me ver sorrir Pode acreditar, o amor está aqui E o viradouro iluminou O brilho no olhar voltou Quem me viu chorar, vai me ver sorrir Pode acreditar, o amor está aqui E o viradouro iluminou O brilho no olhar voltou Se tem magia entrando no ar Eu vou viajar, ouvir histórias De um livro segredo, mistério sem fim Com a voz de certa infância em mim Em cada conto, sou mais um menino Que muda a sorte e cela o destino Lançado o feitiço pra vida virar Pro bem ou pro mal, é carnaval E na fantasia, a minha alegria é um sonho real O grano da ilusão, o amor certo e o vilão No conto de fadas, a felicidade Encanta o meu coração pra cantar Deixando a tristeza do lado de lá No reino da ilusão, o amor certo e o vilão No conto de fadas, a felicidade Encanta o meu coração pra cantar Deixando a tristeza do lado de lá E quem ousou desafiar A ira divina vagou no mar Cego pela sede da missão Tá entrando assim até essa maldição Seres da sombra e a maldiada O medo caminhou na escuridão Mas a coragem que me faz lutar É a esperança A lua de sonhar Imaginar e renascer No conto de cada um ajecer Eu vou deixar com vocês Das filhas voltar Mas precisas vencer Ele viu chorar Vai me ver sorrir Pode acreditar O amor está aqui Vira vira douro Iluminou O brilho do olhar Voltou Ele viu chorar Vai me ver sorrir Pode acreditar O amor está aqui Vira vira douro Iluminou Quem me viu chorar, vai me ver sorrir, pode acreditar, o amor está aqui, vira, vira, touro, iluminou O brilho do olhar, quem me viu chorar, vai me ver sorrir, pode acreditar, o amor está aqui, vira, vira, touro, iluminou O brilho do olhar, poppinando Vambora, gente, vambora, gente, que coisa linda Muito obrigado, vira, touro O brilho do olhar, putpinando Que clima, hein, querido Vira, touro Tá querido